por favor, para lermos a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, santa e poderosa, livro de segunda crônicas. No capítulo 5, vamos ler o versículo de número 14, dessa palavra poderosa, em nome de Jesus Cristo, quem aqui já está sentindo a presença de Deus? Quem deseja muito mais da presença de Deus? Aleluia. Saiba que Deus atende o desejo do nosso coração. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Segunda crônicas, capítulo 5, versículo 14, a palavra diz assim, E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Está bem? Olha, só vire a página. No capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Acompanhe comigo, diz assim, E acabando o Salomão de orar, Desceu o fogo do céu, E consumiu o holocausto e os sacrifícios, E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, E a glória do Senhor sobre a casa, Encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, E adoraram, e louvaram ao Senhor, E louvaram ao Senhor, dizendo, Porque Ele é bom, Porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! Você pode se assentar. Não há como ler este texto, irmãos, E não sentir esta glória aqui. E esta passagem que nós lemos, Ela descreve o que aconteceu Na dedicação do templo em Jerusalém. Nós sabemos o que a palavra narra e ela traz, Que Davi desejou, colocou no seu coração, Em construir o templo para o Senhor. Mas Deus disse para ele, Você não construirá. Mesmo sabendo disto, Davi fez tudo o que tinha que ser feito, Adquiriu tudo o que foi necessário, Para que o templo fosse edificado. E a palavra nos traz que o seu filho, Seu sucessor no trono, Salomão, Construiu o templo. E nós vemos aqui que no momento Da dedicação deste templo, Deste lugar, Que foi levantado por mãos de homens, Mas que nasceu do coração de Deus, Chegou o momento deste templo, Ser dedicado, Ser consagrado a Deus. E nós vemos aqui que tudo estava preparado, Os anciãos de Israel estavam reunidos, A arca da aliança, Que representava a presença de Deus, Havia sido carregada pelos sacerdotes e levitas, E colocada no seu devido lugar. Vemos também que os cantores e os músicos, Eles se uniram no coral de adoração a Deus, E depois disso tudo pronto, Salomão fez uma oração poderosa, Fez uma oração de dedicação daquele lugar, Fez uma oração de consagração daquele lugar, Ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E a palavra nos diz que quando Salomão Terminou de orar, Quando Salomão expressou a última palavra naquela oração, A palavra nos diz que desceu fogo do céu, E com o fogo do céu vindo, Aquele lugar se encheu da glória de Deus. Irmãos, o que nós vemos aqui, É que a glória de Deus, Ela não desce de qualquer maneira. A glória de Deus, Ela não desce de qualquer jeito. Para a glória de Deus descer, Para que haja manifestação desta glória, É preciso haver preparo. Precisa existir um preparo. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito. Não podemos nos apresentar diante de Deus, Oferecendo a Deus o nosso resto. Apresentando a Deus as nossas últimas forças. O nosso último ânimo. Mas nós devemos fazer o que a palavra de Deus diz. Devemos fazer e dar a Deus de todo o nosso coração. Com toda a nossa alma. Com todo o nosso entendimento. E com todas as nossas forças. Sabe por que isso, irmãos? Porque a glória de Deus é preciosa. A glória de Deus é preciosa. E para que a glória de Deus é preciosa. E para que esta glória. Para que a essência desta glória. Para aquilo que é mais importante. Para aquilo que é primordial. Para aquilo que é central. Possa se manifestar no nosso meio. Para que a glória de Deus encha a casa. É preciso estarmos preparados. Nós oramos pedindo e clamando pela glória de Deus. Quem aqui já orou pedindo e clamando pela glória de Deus? Todos nós. E nós já experienciamos coisas grandes. Maravilhososas. Olha como Deus manifestou a sua glória e a sua presença. Mas eu tenho em meu coração. Que se tivesse um preparo maior. Que se tivesse uma dedicação maior. Seria esta glória manifesta de uma forma como nunca nós experienciamos. Nós vimos antes na nossa vida. A glória de Deus é a manifestação da sua presença. Aonde Deus manifesta a sua presença. Nada permanece da mesma forma. Aonde Deus manifesta a sua presença. Os alicerces são abalados. Onde Deus manifesta a sua presença. A um clamor do povo diante de Deus. Para que Deus perdoe os seus pecados. Quando o fogo desceu. Quando o fogo desceu. A glória desceu. Os sacerdotes não podiam entrar. Os levitas não podiam entrar. Mas o povo estava vendo o que estava acontecendo ali. Então Deus disse para o povo. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se este povo confessar os seus pecados. Se este povo se humilhar. Se este povo orar. Se este povo se converter dos seus maus caminhos. Deus diz e faz a promessa. Eu ouvirei dos céus. Irmãos. Olha a promessa de Deus para aquele que fizer isto. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. E Deus faz mais. Ele sara a nossa terra. E quando isto fazemos para Deus. A palavra e o próprio Deus. Dizendo aqui. Que os olhos dele estarão abertos sobre este lugar. E toda oração que se fizer neste lugar. Que os caros ouvidos do Senhor estarão atentos a estas orações. Sabe por que? Deus diz aqui. Porque ele escolheu. Irmãos. Ele escolheu. Você não entendeu ainda? Ele escolheu. Ele escolheu esta casa. Ele escolheu a tua vida. Ele escolheu a minha vida. Por isso nós estamos aqui. E Deus diz. Eu escolhi. E eu santifiquei esta casa. Aleluia. Para que a minha glória. Diz o Senhor. Esteja nela perpetuamente. Toda vez que você entrar aqui. A glória do Senhor irá se manifestar. Quando você entrar aqui enfermo. Você vai sair curado. Se você entrar aqui angustiado. Sairá liberto. Não porque somos bons. Mas porque a glória de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos. A glória de Deus. Ela é o início. Do avivamento. Na igreja. Precisamos. Estar. E ser. Avivados. Olhe para quem está ao seu lado. Já olhou? Daqui a pouco você vai ver esta pessoa diferente. Olhe de novo. Você tem certeza. Daqui a pouco você vai ver esta pessoa diferente. Entende. Os olhos dela irão brilhar. A face dela irá brilhar. Ela vai pular como você nunca viu pular antes. Ela vai adorar como você nunca viu adorar antes. Porque a glória de Deus está aqui. Aleluia. Viva. E avivar. É tornar. Vivo. Se alguém estiver meio morto. Vai ressuscitar. Que a glória de Deus está aqui. Há um poder. Há um mover. Há uma unção. Há algo diferente aqui. Irmãos. Respira este ar. Porque não é um ar qualquer. Essa atmosfera é a presença do Espírito Santo. E cada vez que você respira, mais cheio do Espírito você fica. O que Deus tem preparado para nós. É algo sobrenatural. Porque tudo que vem de Deus está acima do que é natural. Não busque a Deus pensando que você vai encontrar um Deus limitado. Mas busque a Deus sabendo que quanto mais você buscar, mais você vai receber dele. Mais cheio do Espírito Santo você vai ficar. E a igreja precisa despertar para este novo tempo. Nós precisamos despertar para este novo tempo. Enquanto o mundo diz, ah, isso vai ficar assim ou vai piorar. Mas a palavra diz em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Mas devemos ser transformados na renovação do nosso entendimento. Porque desta forma nós iremos conhecer a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus? Boa! Qual é a vontade de Deus? Boa! E esta vontade é para com você. Para com a tua vida. Para que você tenha na sua vida a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui para adorar a Deus. É uma noite de adoração. Todos os dias são dias de adoração a Deus. No nosso despertar devemos adorar a Deus. Enquanto no correr do dia devemos adorar a Deus. Quando vamos nos deitar, adorar a Deus. Até nos nossos sonhos nós devemos adorar a Deus. Se este mover de adoração estiver em nós, nós estaremos 24 horas por dia do nosso viver. Fazendo o que? Adorando a Deus. Amoramos. Amoramos. Esta deve ser a primazia da nossa vida. Em primeiro lugar, buscar ao Senhor. Buscar a sua face. Buscar o seu poder. Irmãos, nós vimos aqui o dia que Deus encheu a casa lá no tempo de Salomão E tempos depois, essa mesma casa foi destruída E depois reconstruída Foi quando Deus falou para o povo lá em Egeu Olha, a glória desta segunda casa será maior do que a primeira Nós estamos aqui para viver o novo tempo Estamos aqui para viver as coisas novíssimas de Deus para nossa vida Tudo que se refere a palavra de Deus, se refere como coisas novas A palavra diz, olha, se alguém está em Cristo, é velha criatura Diz isso Irmãos, diz o que? Aquele que está em Cristo é nova E a palavra nos diz que Deus faz novas todas as coisas Quem está disposto a viver o novo de Deus? Irmãos, eu vou perguntar de novo para você Quem aqui está disposto a viver o novo de Deus? Fala um glória a Deus mais forte Quem aqui está disposto a viver o novo de Deus? Assim será Assim será Olha, coloca a mão na tua cabeça e diga Eu recebo Fala com ânimo, entusiasmo Diga, eu recebo O novo de Deus Sobre a minha vida Sobre a minha família Sobre os meus sonhos E o meu coração Estará sempre Voltado para Adorar A Deus Aplauda ele enquanto o louvor vem Aleluia 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 Fique em pé Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Bem rapidinho, louvor, por favor Glória a Deus Glória a Deus Olhe de novo para esta pessoa Está brilhando alguma coisa? Vai brilhar mais Vai ser tanto brilho aqui Que se apagar a luz Vai ser só brilho Queridos Deus é bom demais E ele te trouxe aqui Porque a misericórdia dele Está sobre você Você não vai aproveitar isto? Por favor Aproveita Aproveita Levanta as tuas mãos E aproveite Adorá-lo Adore ele Adore ele Vai ser um barulho tão grande Aqui Assim como foi Com os sacerdotes Que não conseguiam Ficar em pé Queridos Porque tamanha a glória do Senhor Assim será sobre nós Assim será sobre nós Aleluia 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 Vamos cantar Tem o novo de Deus Sobre a tua vida agora Receba em nome de Jesus Levante as mãos Mais alto que você puder E aproveite E aproveite a glória de Deus Aqui Seja cheio do Espírito Cheio da glória Aleluia Aleluia A Senhor Espírito Santo Nós não sabemos viver distante É a glória É a glória Nós queremos mais a ti Senhor Vai Saia do seu lugar e venha para o altar de Deus Venha buscar a Deus Venha adorar a Deus Venha com a sua família Venha, venha receber mais de Deus sobre a sua vida Aleluia, é para você Nós não sabemos, Senhor, viver sem a Tua presença Venham jovens, venham homens, venham mulheres, venham para a presença de Deus Glória, a glória de Deus Oh, glória a Ti, Senhor Aleluia Aleluia Saia do seu lugar, venha Venha, venha para o tempo novo O tempo de Deus O tempo do avivamento Oh, glória a Ti, Senhor, venha Aleluia Oh, glória a Ti, Senhor, venha Oh, aleluia Eu quero convidar você a sair do seu lugar A vir para o altar de Deus A vir com a sua família Para buscar mais de Deus Para viver este novo tempo, queridos Deus preparou para você este momento Deus preparou para você esta oportunidade É agora É agora É agora Que a glória será derramada O fogo sendo ministrado O poder sendo liberado Há um salvindo Há um salvindo Cada passo que você dá Mais cheio do Espírito Santo Você vai sendo Quanto mais perto você vir Mais cheio do Espírito será Oh, glória Mexe-la na mão Oh, aleluia Aleluia Levanta as tuas mãos Abre a tua boca E adore 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 Aleluia Seja cheio Glória 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 Quem nos abençoa Vem de nós santos dos santos E adore 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 Glória É o nome de Deus Glória É a glória É a glória Glória É o nome de Deus É o nome de Deus É o nome de Deus Quem já viu O santo dos santos Em outro lugar Nos abençoa E o vencimento É o nome de Deus 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 E a glória que está descendo A glória está descendo A glória está descendo A glória está descendo A glória está descendo Oh glória está descendo Oh rei da lava Cheira Recebe aí Recebe aí Recebe aí Recebe esta glória Receba este poder Receba esta unção Recebe Recebe este brilho Este poder Esta autoridade Esta ousadia Ela é do Espírito Ela é do Espírito Não duvide Ela é do Espírito O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo Aqui Aqui Gente 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 Só tu é santo O Senhor Só tu é santo Só tu é santo Aleluia Levante as tuas mãos Olha o mais alto Que você puder Cessa o som O barulho dos céus aqui Adore a Deus Adore a Deus Tem fogo do céu aqui Este fogo é enviado Pelo próprio Deus Aleluia O Espírito Santo Está batizando agora O Espírito Santo Está renovando agora O Espírito Santo Está dando Dons espirituais Agora O Espírito Santo Está ministrando Dons Ministeriais Agora O fruto do Espírito Está em você A sua vida Nunca mais Será a mesma É o novo tempo Queridos É o novo de Deus É o cadastro de Deus As coisas novíssimas de Deus É o fogo descendo dos céus É a glória se manifestando Oh Oh Rechei la bará Oh Santo 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 Diga que ele é santo Se está diante do Deus santo Levante as tuas mãos e diga Santo Cante que ele é santo 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 Só o povo de Deus cantando Cante santo Bem forte Senhor receba a adoração do teu povo Mais uma vez, diga que ele é santo Você que está no banco, cante dizendo que ele é santo Toda a igreja com mais força Santo 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 Quem já pisou O céu todo o santo É outro mundo Não sabe viver Todo esse bem Amar pela glória Amar pela glória Aleluia 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 A glória do Deus Quem te avisou Quem te avisou Pensando nos tempos Em outro lugar O salve de Deus E onde estive Amar pela glória A glória do Deus Obrigada Senhor Obrigada por Tua glória Que está enchendo este lugar Obrigada Senhor Foram a palavras que possam Expressar o quão grata sou a Ti Senhor Por tudo, tudo que o Senhor tem feito E por saber que hoje é o marco de um novo tempo Para a nossa igreja Que hoje é o marco de um novo tempo Para a vida dos Teus filhos O tempo do avivamento O tempo de milhares de almas Se entregando a Ti Senhor O tempo da vitória O tempo da salvação O tempo da provisão O tempo da prosperidade O tempo da multiplicação O tempo da glória de Deus Se manifestando todos os dias Obrigada Senhor Obrigada por Teu poder derramado Obrigada por nos trazer aqui Nesta noite Pai Obrigada por nosso coração Estar sensível A Tua voz Obrigada Senhor Nós Te louvamos Nós Te adoramos Nós Te engrandecemos E fazemos isto Com as nossas palmas A Ti Senhor Com a nossa boca Glorificando ao Senhor Com a ousadia do Espírito Aleluia 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 Glória a Deus Agora olha de novo Olha de novo Para o rosto Para a face Do teu irmão Tal não está diferente Tal não está diferente Olha de novo Pode olhar Está ou não está diferente Está É o Espírito Santo Então aqui agora Você pegue esta pessoa Cheia do Espírito E volte para o seu lugar Com ela E volte glorificando a Deus Jubilando ao Senhor Vamos louvar Glória Glória Aleluia Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus Pode sentar Respira